Música Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês sabem aí que eu tô postando vídeos frequentes E é uma surpresinha aí que eu preparei pra vocês Que eu vou fazer uma série Música Ah, continua, engasgou, travou Primeiramente que eu não te chamei ainda Na gravação Olha só, fique de boa aí homem, você me deu brecha Você ficou silêncio O silêncio me afeta, as vozes na minha cabeça começam a falar mais alto A gente vai zerar o Minecraft Quem quiser acompanhar, acompanha Que se você não quiser, vai embora então, cara Que desgraça, tá ligado? O pessoal fica Mas eu não quero ver uma série de Minecraft Então vai embora Calma, calma Calma, calma, calma Respira Vai, eu tô sopando na sua cara O problema é que assim, ah, zerar o Minecraft Mas a gente não sabe, eu não sei zerar o Minecraft É sério, eu sei que você tem que matar o Ender Dragon lá, né? Mas eu não sei chegar até lá Eu não lembro Eu não lembro Só sei que vai ser Eu não lembro, não sei, cara Dificuldade difícil, pacífico ou fácil ou médio? Pode ser médio Porque o difícil é muito difícil Difícil, mano Vai difícil? É Como é que não vai jogar num... Um edifício? A gente vai jogar Minecraft ou vai jogar jogo de construção de prédios? Você quer jogar edifício? O edifício é o prédio Um arranha-céu Não é? Uns edifícios Queria deixar claro antes que realmente A gente não joga Minecraft sério Há mais de sete anos Então a gente não sabe o que tem de novidade no jogo Isso vai ser um desastre É um K, velho Mano, é um R, viado Olha a partezinha que... Mano, é um R Você acha que eu ia ter um R? Aleatório Meu nome é... Meu nome é Raikflex Sei lá, vai que teu nome é Richarlison Pô, mano, até que a gente não pegou o mundo bosta, tá ligado? Tá bonitinho, né, mano? Mano, fica aqui, né? Tu fica todo branco na tela, olha isso O quê? Fica congelando, mané Nossa, parece que eu sou a Elza do Frozen, mano Você acha que o Frozen, velho? Ai, caralho O nosso objetivo aqui é gerar o jogo, não é? Sim Então, para isso, a gente tem que fazer todas as etapas que o Minecraft profissional faria nessa missão, correto? Sim E uma delas é você escolher o lugar que você quer Eu pego a madeira que tu vai pra madeira contou, porra Escolhe o qual que tu vai pegar, caralho Vai ser uma porrada, eu quebro Abelinha Que fofuxo, olha o rabo dela, olha, olha ali Será que ela pica, Kaique? Não, mano Não pica, não Pode bater nela Tá de boa Vamos ver se sai um melzinho Ô, filho da puta, caralho O que é isso? O que é isso? Eu vou morrer, eu vou morrer Eu tô nem aí Me refuso a morrer pra abelha Morri de queda, mas eu não morro pra abelha, filho Isso é uma humilhação Maluco, agora cadê você, mano? Irmão, você sabia que eu tenho memória fotográfica? Ah, eu tô te vendo aqui Oi, amigo Amigo não Toma aqui pra você Agora você pega essa rosa aí, ó E enfia na tua... Primeiro que isso não era uma rosa Você é um daltônico, né? É uma branca Primeiro de tudo Casa A gente tem que ter um lugar Pra poder botar nossa cama E guardar nossas coisas Ponto Sim Eu já tô pegando madeira aqui Eu tô pegando pau aqui já Pra nós fazermos a mureta já Tá pegando o quê? Na real, a gente tem que fazer uma casa Temporária Por que você ia fazer uma casa num buraco? Mano, eu ia economizar tempo Então abre seu cu Tá bom Não, não, não Não, agora é sério A gente tem que botar um limite aqui na gravação Porque senão eu vou ficar muito constrangido, mano Eu acho que assim Tudo tem limite, tá ligado? A gente tá brincando aqui numa boa Minecraft, joguinho divertido Você mete um bagulho no meu cu, mano Que isso? Pô, pior que tu encontrou um buraco quase do tamanho dele Que teu zumbi aí, cara? Mata ele, tem armadura Que isso? Que isso? Mano, de verdade Tá ficando de noite Já tá de noite, Kaique Fudeu Puta que pariu, velho Mano, de verdade Vamos fazendo um buraco Vamos fazendo um buraco, a casa Vem, vem Cava aí, cava aí Ai, 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 ai Fecha, burro Fecha Fecha o burro Aqui dentro Bote nele, cara Não, mata, mata Mano, você Ah, você é muito burro, cara Eu perdi meus bagulhos Eu falei pra você tampar essa bosta, velho Mano, a gente só tinha pau e uma espada, velho E minhas carnes Minhas carnes, desgra Eu acho que essa cena vai demorar um pouco mais do que o esperado Meu, tem dois grimpos aqui, pô Mano, difícil é muito difícil, velho Olha as ovelha Quer pegar pra fazer cama? Vamos, pega, pega Ô, Caio, que que você tá andando aí devagar, rapaz O que? Poxa, você tá comendo mato? Como é que come mato? Você vai cair na... Ah, cuidado aí, rapaz Você vai cair no buraco aí, Caio Aí, ó Caralho Não, não Meu Deus do céu, Ben Ai, o que que é isso? Tem um bicho aqui que eu não... Que bicho é esse? Que bicho é esse? Caralho, que bode? Ele morreu, seu burro Caraca, essa série não vai pra frente, não, mano Achei uma vila Eu vou passar a coordenada da vila Uhul Mano, então Menos 330 Puta que pariu, você tá longe pra boca 100 Menos 330, 100 É na neve, não é? Isso E aí, meu amigão E aí, amigo Eu tinha um ovo Eu tinha um ovo pra te dar Só que eu tô aqui na bruxa Ah, ela ali, olha ela vindo ali Tá puta que eu tô aqui na cara dela, ó Tô fora, fica aí Vai fora, porra Deixa eu entrar, caralho Ah, você é muito idiota Não, de verdade Olha isso Ah, ela fazendo barulho de... Cara, eu acho que se a gente zerar o Minecraft vai ser um milagre Vai ser o maior milagre do YouTube BH, vamos fazer competição Competição de quem imita melhor o Village É o Village é uma vaca O meu foi melhor que o seu O meu foi melhor que o seu Porra, é um bom, é isso? E aqui nessa casa tem duas camas Boa, boa Vamos roubar tudo, foda-se Mano, que bagulho é esse aqui em cima? Vem aqui ver Vamos roubar tudo Olha esse aqui no chão Eu não faço a menor ideia do que seja isso Que porra é essa? Se alguém souber, manda... Joga nos comentários aí Que que é isso? Ah, é a cabeça do... Meu Deus, cara Você é cabeçudo demais Você é cabeçudo Ele tá morrendo Caique Caique Ele tá se matando Caique Olha o que... Olha o que a gente fez com ele, mané Eu não sei de nada Eu sei que vou roubar a casa dele inteira Eu não sei de coração Não sei, cara Eu tô com a consciência pesada Depois do Village ter morrido ali Olha o filho dele, VH E agora? Se sente mal? Desculpa, filhinho dele Desculpa Não, ele não vai voltar Você quer encontrar ele? Então vai Eu não sei você Eu acho zoado A pessoa que vem numa vila E finge que é a casa dela Eu gosto de fazer a minha casa Sim Então vamos fazer a nossa própria casinha Vamos procurar um lugar bonitinho Dá uma comidinha aí Que isso? Dá comida aí, Caíque Caíque é um urso polar, mano Caraca Caralho Ele é bravo? Não, né Só se bater nele, né Não Caralho Eu não consigo correr Me ajuda aqui Bate nele Mata ele pra mim Não, não Poxa Vai suar Aí, amigo Amigo Caíque O pé é suar Tchau Isso não se faz, Caíque Eu vou morrer Tchau, VH Tchau Eu vou morrer, Caíque Eu tô com meio coração Eu não fui eu que bati nele Eu não bati Eu tacei uma bola de neve Ele é o urso polar Ele deve gostar disso Corre, corre Eu não consigo correr, velho Eu tô com pouco coração Vai, toma, toma Toma Vem ver esse bicho Que eu não sei nem o que que é Gente, pra dar um contexto Deixa eu dar um contexto A gente é da antiga do Mare O que aconteceu? Me dá um soco, mano Essa porra do nada Meu Deus Que isso? Você não tem educação, não? Tem pessoas assistindo, cara Oh, meu Deus Ninguém arrota Você sabia que eu não arroto? De verdade, galera Eu não arroto E eu não peido também Na vida real Você sabia, né? Ah, você não peida, não Seus gases flotulentes Vão tudo pro seu cérebro Seus gases flotulentes? Fudeu, caralho Pegar Pegar Eu vou morrer Não, não, não Pelo amor de Deus Eu já tinha morrido Quando você morreu Mas pensa pra um lado bom A gente não avançou Bosta nenhuma Só tinha cama Mano Cara, você tem noção Que a gente não fez Nada ainda Em meia hora Vamos pra cá Me segue Eu tô sentindo Caique Tem ferro Tem nada, velho Tem ferro, porra Cara Essa é a nossa casa, amigo Essa Esse lixo Aqui Não, não, não É uma casa provisória Só pra gente passar a noite Isso aqui não é uma casa É um nosso palácio Olha aqui a vista Olha pra cá Uau Olha lá Não, 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 não Cai Pegadinha, pegadinha Ai Caralho Você foi burro De verdade Deixa a casa só pra mim, mano Vai tomar no seu buraco, rapaz Que que é isso? Uma casa desse tamanho Um buraco desse tamanho Você quer ficar sozinho? VH, se você fosse um animal Qual você seria, velho? A sua mãe É, brincadeira, brincadeira Respeita, respeita Sabe qual que é o maior problema? O maior problema É que ele realmente já viu A minha mãe pessoalmente E tá falando Essa Esse desrespeito com ela Mano, mal zoado isso aí É zoado? Pô, é, mano Minha mãe te trata o mal bem, velho Minha mãe cozinhou pra você, velho A consciência bateu agora Ah, mano Olha isso, para Coisa feia Você não tem nenhuma noção De design de casa? Você não é arquiteto Como não? Ô, VH, não Agora eu te pergunto uma coisa Deixa eu te perguntar uma coisa Ah, fala Por onde a gente vai sair? Aqui, ó Cara, você Você não é visionário Não é possível Que você não consiga compreender Aí na magnitude desse aqui Isso aqui já é a nossa porta Você quer algo mais Natural do que isso? Olha só Olha só Olha e aprenda Se você cair na neve Você não morre Viu? Com quantos corações você ficou? Pior que eu não perdi nada não Estou falando para você Pode pular Sério? Ô, Fih Estão sério? Aham Tá bom Ô, Fih Estão sério? Aham Tá bom Eu vou me trancar aqui Se vira para fazer os bagulhos Mano, de verdade Eu estou com meio coração Eu não quero morrer Cara, você é muito idiota, cara Cara, já parou para pensar Tipo, nas palavras Tipo assim, uma porta Por exemplo Vamos supor, porta Por que o cara que criou esse nome Escolheu porta Ao invés de, vamos supor Potar Se ele trocasse o R Depende Do ponto de vista Na real E se a pessoa que criou Essa expressão Ponto de vista Fosse cega E se ao invés de ponto de vista Fosse vírgula de vista Caralho Você acabou Mano, você acabou Comigo, velho Eu duvido que alguém Tá assistindo esse vídeo Pensou nisso Eu duvido que alguém Entendeu o que a gente Tava falando Só isso Mano, você não tem noção O tamanho da ravina Parece teu cu Que eu achei aqui Mano É gigantesca Pô, eu tô fazendo um altar Aqui pra gente Pra proteger Nossa jornada Da aventura Vou voltar aí E eu quero ver Essa bosta Desse altar Que você falou Rapaz, eu fiz até Um caminho Um caminho especial Para o altar Competição De imitar Uma vaca do Minecraft Começa É uma vez só Tá, só tem uma chance Só uma chance Pô, cara Não foi ruim não, mano Foi boa Foi boa Agora vai você Vai você VH A comida tá pronta Entendeu, entendeu, mano A sua mãe Te chamando Caralho Eu odeio Bioma de neve, cara O lixo O lixo Tá morrendo Mano, é muito chato Andar em bioma de neve, cara Olha isso Deixa eu fazer o mais importante Pra a gente pensar Dormir aqui Nossa, assim Pra salvar de pau, mano A pega a caminha Cadê o altar Que você tinha falado Ah, é É porque esse altar Ele tem um Um segredo Por trás dele Toma aqui, ó Vai precisar disso Ah, não, mano Ah, cadê Aqui, olha o caminho Que que é isso Vem cá, amigo Confia É, faz parte do altar É pra ficar um lugar Mais sigiloso Você trabalhou Enquanto você Eu tava fora, hein Que que é isso, mano Não, de verdade A plaquinha ali A plaquinha dali Atrás da neve Atrás com Z Mentir Ih, caralho Atrás da neve Existe um mister Um mister E o Mistério Mistério Secreto Meu amigo Você escreveu Atrás com Z mesmo Sem querer Ok, tá bom Aí é pra quebrar aqui? É Pode quebrar Do jeito que você quiser Pra frente Vai ali de novo Chega Fim do episódio Fim do episódio Chega Fim do episódio Fim do episódio Fim do episódio Fim do episódio